Fala rapaziada, Link ali na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos cobrir então o conteúdo de hoje. A primeira coisa que tem pra falar pra vocês é que a gente tinha dois jogadores por votação, né? Era o Vaide e o Haaland, né? E a EA já informou que deu um petequim lá no DME e infelizmente ela não vai conseguir mandar hoje. Ela deve estar escolhendo lá ainda qual dos dois que ela vai querer enviar por DME. Tivemos aqui hoje um novo desafio que é o dupla dinâmica dos foots. Como eu falei pra vocês, viriam o Witzel e também viriam o Minier. Então pra quem tem aqui o Akanji, cara, tem que fazer esse cara pra arrumar o seu lado direito. É um lado direito de respeito que todo mundo pode fazer. Pra quem tá começando, pra quem tem poucas coins, cara, arruma um zagueiro, arruma um volante e um baita lateral, né? Basicamente aqui são cinco desafios pra vocês conseguirem completar aqui. Vocês têm seis dias e vinte e três horas pra completar, então até sexta-feira da semana que vem, às quatorze horas. Então vocês vão ganhar aqui o Witzel e também o Minier. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos dois já e já por dentro do Futbin. Mas basicamente vocês têm que fazer dois gols com defensores no Amistoso Fute ao Vivo básico da Bundesliga. Depois você tem que fazer gols com jogadores belgas em cinco vitórias diferentes no Amistoso Fute ao Vivo da Bundesliga. Daí ir fazendo só esse aqui de vitórias com clássico, vocês já vão ganhar o Minier. Então caso vocês queiram só ele, faz só esse. Faça gol com jogadores belgas em cinco vitórias diferentes, já ganha ele. Tem estatística de gol. Faça quinze gols no Amistoso básico da Bundesliga. Temos aqui o Faça Gol com meio campista da Bundesliga em três vitórias diferentes no Fute ao Vivo básico da Bundesliga com o Minier Futes nos titulares. Então vocês têm que ganhar ele, colocar ele aqui pra depois contar. E o último é de assistência com o Minier em oito partidas diferentes no Amistoso Fute básico da Bundesliga. Vamos ver o que precisa lá nesse desafio? Aqui o desafio básico da Bundesliga. Vocês têm seis dias e vinte e três horas, então vocês podem fazer gol-in. Quem fizer o gol sai com a vitória, o cara que levar o gol já quita. Vocês podem fazer, caso vocês queiram fazer, queiram aderir pra fazer mais rápido. Precisa de ter no mínimo três clubes e no mínimo seis jogadores da Bundesliga. Monta um time inteiro logo da Bundesliga e vai pro abraço. Isso aqui tinha que ter saída antes, né? Pra galera poder jogar com esses caras a Weekend League da Bundesliga. Mas basicamente é isso. A gente tem um DME que eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Eu vou abrir o meu. Mas antes disso eu vou abrir os packs promocionais pra gente ver o que tem ali. Então de pack promocional hoje, uai. Mas se eu vir em algum lugar falando que tinha pack de 100k, só se já acabou o pack de 100k, né? Tá, então. A única prévia desse aqui de prêmio de jogadores, né? Doze jogadores, três raros. Isso aqui é uma tristeza, mas se vier walkout paga pelo menos. Aí não é walkout. Não é nada, nem tela. Triste, medonho. Que isso? Tots no pack de 7,5, véi. Bissaca? Não. Era querer demais também, né? Era querer demais também. O Arons, no de 7,5, véi. Olha lá, no pack de 7,5. Isso é óbvio que eu quero comprar esse pack, né? Óbvio que eu quero comprar esse pack de 7,5. Tá louco? Quem não quer, né? Quem não quer, né? Olha lá o Arons, que beleza. Por isso que eu sempre falo pra vocês. Abram os seus packs de prévia, todos os dias. Mesmo que seja de 7,5. Isso aqui já não é nada. Agora vamos pros DME. Vamos começar olhando aqui o Miunier, cara. Tem velocidade boa, tem defesa e tem o físico. Tem um passe muito bom, chute muito bom, drible também muito bom. 3 de skill, 4 de perna ruim, especialidades, tem chute trivela. Ele é média na defesa e alto no ataque. Pode ser que atrapalhe? Pode. Mas velocidade excelente. Finalização muito boa. Defensivamente muito bom também. Cara, vocês podem utilizar um âncora nele aqui, ó. Corre 97, defende bem e físico também muito bom. Joga de zagueiro, joga. Tem um 190, meu querido. Joga de zagueiro lindamente. Então tá aí. Bom jogador de graça, tá, rapaziada? Vamos dar uma olhada no vídeo seu aqui também pra falar pra vocês a melhor cartinha de entrosamento pra ele. É um cara muito, muito, muito bom, né? 4 skill, 4 de perna ruim. Muito, muito equilibrado. Especialidades, tem liderança e solid player. Ele é média, média, pode dar uma quebrada também. A aceleração dele boa, a finalização boa, o passe bom, a defesa boa, o físico bom. Pra quem quiser usar de volantão mesmo, eu acho que eu utilizaria o sombra. Caso vocês queiram melhorar a agilidade e o equilíbrio, vocês podem até mesmo usar o guardião, ó. Melhora o equilíbrio, o drible e a defesa dele fica 99. Fica legal. Já tá correndo até interessante, senão vai de sombra mesmo, ou âncora. Qualquer um desses aqui, cai bem pra ele. Ou o motor também, se já achar que tá defendendo belezinha, ó. Vai correr mais, passar mais e melhora a agilidade e equilíbrio. Qualquer um cai muito bem pra ele. Baita jogador gratuito. Olhando agora os DMEs, a gente tem o favorito do mês de fevereiro. Mano, esse DME do El Sharawi aqui, ele é um bicho. Por que que ele é um bicho? Eu vou mostrar ele pra vocês primeiro, pra vocês saberem por que que ele é um bicho. A gente teve o DME Future Stars Challenge, que dá um raro eletro. Por esse preço, 30k não vale a pena, tá? Não vou nem mostrar, tá? Não vou nem mostrar esse Future Stars Challenge. E a gente teve também o Garantia 90 mais 5 vezes. Vamos tirar 5 jogadores, 90 ou mais. E tivemos também a renovação do Futs Champions Upgrade, né? Que você troca os jogadores Player Pick por esses melhorias aqui, que vem FOF, FUTBIRTH, daí coisa do tipo. Mano, dá só uma olhada aqui no DME do El Sharawi. Basicamente, vocês vão precisar de um elenco ouro. Ouro. Tem que ser ouro, não precisa nem ser raro. De um elenco raro, com 11 jogadores raros. Esse aqui vai sair 5k. Esse aqui deve sair umas 20. Daí depois vocês vão precisar de um elenco classificação geral 79, que tá saindo 23. E esse outro aqui também da Série A, que também tá saindo 23. Então, basicamente, eu vou mostrar pra vocês esses 3 DMEs. Pra quem quiser fazer esse ouro raro, é só você utilizar qualquer ouro raro do seu time. Afinal de contas, a Kim quer só 30. Coloca ali 11 ouro raro nas posições. Vai funcionar de boa. Ou se não, compra no mercado. Esse DME vai sair mais ou menos 70 mil coins. O elenco ouro comum do El Sharawi, eu tô mostrando só por mostrar, mas vocês podem colocar qualquer ouro comum que vocês tiverem no time. Coloca ali ouro comum, completa 11, coloca aqui e manda. Pra quem quiser comprar, vai sair entre 5 e 8 mil coins. O da Roma, pra quem quiser copiar, esse aqui é um pouquinho mais chato, porque tem Kim que é classificação geral 79. Mas vocês vão precisar de um cara da Roma, vai sair 14k no PS4, 20, Xbox e PC. E o último é da Série A, Team. Vocês vão precisar de um jogador da Série A, Team. A classificação geral 80 e a Kim que é 65. 26 mil coins, PS4, 30, Xbox, 32 no PC. Mano, tá de brincadeira que esse El Sharawi. E ele veio muito barato. Muito barato o El Sharawi. O cara corre 95, chuta 91, tem um passe bom, um drible bom, um físico bom. E especialidades, ele tem flare e finesse shot. Ele tem 5 de skill e 4 de perna ruim. Ele é médio na defesa e alto no ataque. Ele é magro, que é magnífico, magnífico. Velocidade dele é muito boa, finalização dele é boa, o passe dele é bem legal. A agilidade dele também é muito boa. A parte físico dele também é interessante. Pra quem for jogar na semana que vem ou na próxima de Série A, Team, eu faria demais esse cara, mano. Porque pra mim tá muito em conta, vai sair um 70k e ainda serve de sub. Então pra mim, pra quem trouxer no Team, pode fazer sem medo. É uma carta bem legal. Pra você que escolher fazer, acho que eu iria aqui de atirador, tá rapaziada? Ele já corre bem, o equilíbrio dele ali razoável, né? Já melhora a reação aqui, melhora a finalização, melhora também o físico. Ou vocês podem ir logo de finalizador também. Vai da opção de vocês. Mas eu acho que o atirador é melhor, tá? Ou pode ir de calibrar também, ó. Melhorar a finalização e o passe. Vocês que escolhem, tá? Mas é uma carta muito interessante, muito barata também. Pra quem joga com a Série A ali, meu amigo, vai de fé que é bom demais. Agora o DME 90+, upgrade. Vocês podem tirar qualquer jogador que é do evento 90+, eu não sei falar pra vocês a lista certinha, mas não são muitos. Tem os TOTs, né? São 150 jogadores. Eu acho que 90+, eu posso até tentar procurar. Mas deve estar estourando uns 50, 90+, basicamente é naquela mesma pegada. É um elenco ouro, só ouro comum. Não vou mostrar a resolução, só você colocar qualquer ouro comum. Uma classificação de jogador ouro raro, só fazer um elenco com ouro raro. E a classificação geral é 85. Então, basicamente, esse DME vai sair ali umas 100 mil coins, tá ligado? Eu vou fazer o meio e vou mostrar pra vocês. Pra quem quiser copiar 85, não tem muito segredo. Mas pra quem quiser copiar mais em conta é essa, tá? 75 mil coins PS4, 78 no Xbox e 100 no PC. Então vamos lá, rapaziada. Gravando pra vocês e pra outra plataforma ao mesmo tempo. Vamos ver. Vamos ver. Coloquei pouco aqui. Coloquei pouco tempo, eu coloquei pouco tempo. Não vai dar pra outra plataforma. Ah, eu já tenho ele, mano. Eu já tenho ele. Eu coloquei pouco tempo pra outra plataforma. Perdi meu vídeo da outra plataforma. Ainda tirei de novo Rubem Dias. O mesmo que eu tirei da outra vez que eu filmei lá pra outra plataforma, que eu não quero falar o nome. Ei, Doni, ei, safadinha. Uma bosta, né? Foi, foi, foi uma bosta. Uma bosta. Vai cair bem no DME. Apoiseado, deixa nos comentários quem vocês tiraram. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é que a gente tá com vagas no nosso grupo de três, valendo 10 Fifas 22. Pra você que quiser participar, o link tá na descrição. E pra você que fizer esse DME, filma de ladinho e manda lá no Instagram pra aparecer amanhã aqui no canal. Tamo junto, é nóis. E se eu fui. E aí E aí